Quem ouve diariamente e assiste pela live do Facebook, o programa RIC Mais Notícias da Rádio Jovem Pan Curitiba, sabe que o público é o principal convidado. E hoje, o dia foi ainda mais especial. Com os pais, algumas crianças acompanharam de perto como é feito o rádio jornal do Grupo RIC. RIC Mais Notícias Kids aqui na rede Jovem Pan Curitiba. A ideia de trazer a criançada no estúdio foi do âncora e jornalista Denian Couto. Esse mesmo que está de super-homem e que trouxe a filha para ajudar na apresentação. O programa vai ao ar no horário em que os pais estão levando filhos para a escola. E muitas vezes, as crianças pedem para que os pais sintonizem a rádio. Esse projeto nasceu a partir de um pedido dos ouvintes, das crianças que queriam vir aqui conhecer a Jovem Pan. E nós fizemos disso uma verdadeira ideia mesmo, de construir um programa para a criançada, para falar de futuro, para discutir os assuntos que são importantes, como família, como educação. Depois de pouco mais de 10 minutos de programa, todos já estavam à vontade, prestando muita atenção na dinâmica realizada diariamente pelos âncoras Denian Couto e Marques Souza. Todos os envolvidos na organização do RIC Mais Notícias Kids estavam fantasiados. Heróis, princesas, personagens de filmes e desenhos infantis. Tinha de tudo no estúdio da Jovem Pan. O jornalista Marques Souza, por exemplo, escolheu ser o Capitão América e garante que se divertiu. É sempre legal trazer os ouvintes para perto da gente. E a criançada é um show, né? Eles falam mais do que a gente, tem opinião ácida também sobre tudo que acontece no país. Foi muito divertido fazer esse programa.